Eu vi que você passou um tempo entre o Minecraft e o sucesso do Flow, que foi um negócio bem deep mesmo, foi feio. Conta pra gente o que você fez nessa época que eu tenho essa curiosidade pessoal. Você falou que você iniciou uma depressão, uma coisa meio triste. O que foi isso aí? Ah, eu acho que depois da época que o Minecraft bombou, estourou, e aí foi começando lá pra 2015, eu fui decaindo a minha audiência, eu não estava mais satisfeito com o conteúdo que eu fazia. E aí eu fui tentando mudar pra política. E aí nisso eu meio que matei o meu canal, tá ligado? Porque eu falei pra todo mundo que o meu canal ia ser de política pra um monte de criança que queria ver Minecraft. Então eles falaram, tá bom, eu só não vou assistir porque eu sou criança, eu não quero ver política, tá ligado? E aí eu me estimei mal nesse momento, porque eu senti que eu tinha desperdiçado uma oportunidade de vida, sabe? Eu estava num patamar bem legal e aí depois eu não estava mais. E realmente eu não estava mais. É nítido, você sente a diferença da sua relevância na plataforma digital, no ambiente digital, né? Aí você vai ficando meio triste, né? Porque você vai achando que, porra, desperdicei a oportunidade da minha vida, agora eu vou estar fadado. E eu, tipo, o meu background antes de ser minecrafter, eu não era um cara bem sucedido, tá ligado? A minha perspectiva era trabalhar no McDonald's. Nenhum de nós aqui era bem sucedido, né? Mas assim, em todas as áreas, tanto na amorosa quanto financeira, você sentiu que o negócio começou a cair com a fama diminuindo. É, amorosa não, amorosa não. Mas a questão da financeira sim, cara. Mas pra mim não era nem a questão amorosa ou financeira da parada, era a questão de me sentir... Bem. Bem, é. É aquela história, você deve saber bem disso, cara. Quando a gente começa a ficar conhecido, famoso, a gente investe muito do nosso bem-estar nessa condição. Ou seja, olha, caralho, eu venci, eu tô famoso, eu sou importante. E aí você se sente bem a ponto. Então, ok, eu tô indo bem, a vida tá indo bem, as coisas estão indo bem e tal. E aí quando você fica dependendo do tá indo bem pra esse feedback, pra essa referência sua, tipo, a referência de bem é você ser famoso, a partir do momento que você não é mais famoso, você não tá mais bem também. O seu corpo automaticamente vira essa chave. É uma coisa que você vai, inclusive, se programando. Com o tempo que você vai... Caralho, realmente, ó, meu vídeo foi bem, eu me sinto bem. Tá ligado? Aí você vai programando o seu cérebro. Na hora que isso acaba, meio que corta essa fonte de serotonina constante. Quando você tinha... Quando o vídeo vai mal, é um sofrimento muito grande, né? As pessoas talvez não entendam, mas assim, o canal do YouTube, ele é a nossa vida mesmo. É como se fosse assim, você foi mal, perdeu um pedaço do braço. Parece exagero, mas não é. Parece exagero, mas não é. Então você tá lá, dando um milhão, aí deu cem mil, aí vinte mil, aí você posta, não é tão legal. Você começa a se sentir automaticamente um merda mesmo, assim. A coisa fica... É uma... Então você sentiu essa sensação profunda. Você acha que você chegou no fundo do poço, né? Ah, é. Eu acho que em questão de carreira, com certeza, né? Eu... É claro que eu não gosto de falar... Ah, não, eu tava no fundo do poço, tava muito mal, porque, porra, tem gente que passa por coisas... Claro. Infinitamente piores do que eu passei. A única coisa que eu passei foi uma... Uma desilusão muito forte de carreira, assim. É um ego... Tipo, é uma ego death, tá ligado? Seu ego meio que é morto, é assassinado. E me fala uma coisa, você, quando começou a falar de política, de repente você mudou o teu canal, que nem o meu canal, o canal Vinheteiro, eu também tô querendo mudar o tipo de conteúdo. Quando você mudou, você se arrependeu de ter mudado e falou assim, não, é melhor eu voltar com os vídeos de Minecraft, aí já era tarde. Rolou essa parada um pouco, sim. Depois de um... Eu falei, ah, cara, realmente, esse negócio de política não vai ir pra frente, a galera não quer saber. Vamos voltar no jogo, engajar, porque aí, porra, pelo menos eu pago minhas contas, eu tava indo bem e tal, mas aí eu fui tentar fazer isso e simplesmente dava 10 mil views um vídeo, tá ligado? Aí eu falei, puta, o primeiro vídeo foi mal, vamos pôr o segundo, aí dá sete. Aí você fica assim, caralho. Brochou. É, tipo, então não adianta, não é só postar, porque antigamente, tipo, você começa a crescer e aí, quando você tá começando a crescer, você faz um monte de coisa, posta em fórum, vai, divulga e tal. Mas depois que você atinge um certo crescimento, você se acostuma, você sabe o que você tá fazendo, aí você vai postando os vídeos que dão certo, tá ligado? Aí eu postava esses vídeos que davam certo na época, que eu tava em hype, e eles não davam mais certo. Porque não é só o formato do vídeo, é toda uma energia conectada ao teu canal, das pessoas que te assistem. que você perde essa energia, ela não vai se recuperar só porque você desejou postar um vídeo novo. É toda uma energia de convencimento que você tem que fazer, é toda uma bola de neve que você tem que jogar lá de cima e ir trabalhando ela.